O Andy Macabro, não me desaponte. Eu faço a minha parte. E você, certifique-me que seus capangas passam a deles. Por que estão demorando? Desculpe, seus gareitos estão pouco ocupados. Eles vão ficar lá por enquanto. Mas eu tenho certeza de que a polícia encontrará um bom lugar para eles. Não, dessa vez não. Cuidado, Robin. Se eu explodir, o seu brinquedo vai junto com você. O único que vai explodir é você. Eu vou partir você em vez. Ele está me esmagando. Dê lugar ao verdadeiro doente. O quê? O doente verde. Pensei que fosse apenas invenção. Pode apostar, João. Não deveríamos fazer alguma coisa. Com um pouco de sorte, eles irão destruir um ao mesmo. Como levantou aquilo? É que eu sou verdadeiro. Sua imitação barata. Eu devo ter batido a cabeça? Estou vendo em dobro. Você é um amador. Desculpe, mas não há vantagem nenhuma em me aniquilar. Você não é merece o ponto de usar esta máscara. Maldição. Mais uma vez, aquele acelerador de dilatação do tempo escapou das minhas mãos. Quem é você? E onde conseguiu todas essas armas? Eu pensei que Osborns tivesse cuidado tudo do melhor. Osborns têm um novo amigo. Eu. Você é meu agora, impostor. Ao contrário, meu amigo. Não. Desgruda de mim, seu inseto mojento. Escute aqui, Osborn. Eu sei que é você atrás dessa máscara. Então vamos parar e ter uma conversa de aranha para doente. Oh, Osborns, já era seu tolo. Você está lidando agora com o doente verde. E eu jogo para valer. Agora eu preciso eliminar aquele outro doente impulsor do mundo de Osborns. Tantos inimigos em tão pouco tempo. Tantos inimigos em tão longe. Je estava utilizada para valer.